O terceiro aparelho da linha Pixel veio com uma proposta mais clara para o mercado de smartphones. As suas câmeras, apoiadas do software e do aprendizado de máquina, se tornaram ferramentas poderosas para quem quer fazer cliques rápidos e com qualidade. Está de olho nos novos Pixel 3 e Pixel 3 XL? Então aqui vão cinco motivos para você escolher um deles. As câmeras dos novos Pixel são bem interessantes. Na frontal são dois sensores de 8 megapixels e um deles pode capturar com ângulo mais aberto. Já na traseira ele tem apenas um sensor de 12.2 megapixels com estabilização ótica e eletrônica de imagem. E ele também traz recursos como o HDR Plus e o Super Res, que é para se aproximar de objetos sem usar um segundo sensor telephoto. Ele também traz recursos como o modo cena noturna ou night sight. Esse último aqui, por sua vez, permite que o Pixel 3 consiga capturar imagens claras e vibrantes, mesmo em locais com baixa iluminação. Esteticamente falando, tanto o Pixel 3 quanto o Pixel 3 XL, quer dizer, desconsiderando aquele notch, são muito parecidos com a geração passada. No entanto, a Google passa a utilizar o vidro Gorilla Glass 5 nos dois lados da peça e um alumínio mais suave nas laterais. Como resultado, agora nós temos a certificação IP68 e o suporte ao carregamento por indução. O tão comentado Android puro vive aqui dentro dos novos smartphones da linha Pixel. Todos aqueles novos recursos, como o Screen Calling, que inclusive não está disponível no Brasil, mas que usa a inteligência artificial para evitar o spam, ganharam um certo gás com o Android 9 Pie. Os novos celulares da Google, inclusive, contam com garantia de atualizações do Android por três anos, com patches de segurança mensais da companhia. A Google trouxe painéis OLED de 5.5 e 6.2 polegadas para o Pixel 3 e o Pixel 3 XL. Diferente da geração anterior, os ângulos de visão estão mais estáveis e corrigidos. A coloração é mais fiel e precisa, além do fato da companhia ter mantido resoluções altas, de 1080p e 1440p, respectivamente. Atualmente, você vai encontrar de boas, bem fácil mesmo, smartphones com telas grandes. Afinal, estamos entrando cada vez mais nessa onda de mais tela e menos bordas. Nos novos Pixel, a Google parece não ter sido tão ambiciosa assim nesse ponto, já que ainda temos bordas relativamente expressivas. De qualquer modo, é interessante ver o Pixel 3 normal, com uma tela menor e tamanho compacto, sendo lançado junto com o Pixel 3 XL, que tem um tamanho maior e aquele notch. As câmeras, inclusive, são as mesmas, com uma pequena diferença nas saídas de som entre eles. Lá nos Estados Unidos, onde os smartphones da linha Google são comercializados normalmente, Os valores começam em US$ 800 para o Pixel 3 e US$ 900 para o Pixel 3 XL. Você pode encontrar mais informações e também a ficha técnica dos dois produtos no canaltech.com.br ou simplesmente clicando aqui embaixo no link que está na descrição. Mas, é claro, o que vocês acharam dos novos celulares da Google? Comentem aqui embaixo e não se esqueçam de conferir a análise completa desses aparelhos. É só clicar aqui embaixo no nosso canal. Valeu gente, até a próxima!